Hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS, uma doença que ainda atinge milhões de brasileiros. Nós preparamos uma reportagem que mostra os avanços e também os desafios que ainda envolvem a prevenção da doença e o tratamento dos pacientes com HIV no país. Eu tinha um parceiro e ele era soropositivo, mas ele também acho que não sabia. E aí eu descobri que ele tinha e fui fazer o exame e aí foi onde eu constatei que eu também havia pego. Histórias iguais a essa infelizmente ainda são comuns, mas o resultado positivo para o teste de HIV não significa mais o fim da vida e sim uma nova condição de sobrevivência. Essa mulher que não quer ser identificada tem 52 anos e desde 2005 convive com o diagnóstico de HIV. Quando a gente descobre você perde o chão, né? Ah, vou morrer, vou morrer, minha vida acabou. E foi tudo isso que eu passei, por tudo isso. Mas aí eu fui trabalhando a minha mente, casei, já faz tempo que eu sou casada, o meu marido sabe, ele não é soropositivo, eu contei para ele, ele aceitou, eu levo uma vida normal. O Brasil comemora 30 anos de luta contra a doença, com queda no número de registros e óbitos no país. O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta semana mostra redução de 16% nos casos. Em Aracatuba, no noroeste de São Paulo, os registros positivos do vírus vêm caindo há três anos. Em 2016 foram registrados 78, já em 2017 foram registrados 49 e este ano 37 casos. A melhoria do diagnóstico e a ampliação do acesso aos tratamentos contribuem para essa redução, porém, ainda existe o risco desse número ser maior, já que muita gente tem o HIV e não sabe. Este homem morador de Aracatuba descobriu que era soropositivo aos 30 anos de idade, por meio de exames rotineiros. Hoje, 20 anos depois, ele comemora, porque está há uma década com a carga viral indetectável, ou seja, não transmite mais o vírus. Tenho hoje uma vida normal graças também à adesão certinha ao tratamento, né? Faço certinho, tomo minha medicação como manda médica, pratico atividade física, tenho uma boa alimentação. É uma sequência, né, de situações aí que ajudam no tratamento. Mas nesta jornada nem tudo pode ser controlado. Segundo ele, o preconceito ainda é um mal diário. Eu trabalho porque é numa empresa de um amigo e me deu oportunidade. Já sofri assim, de empresas, né, e não ser aprovado porque é complicado, né, complicado. Então hoje o que mais sofro é o preconceito. A luta contra a AIDS ainda apresenta desafios, mas também teve avanços. Recentemente, duas novidades chegaram às mãos da população. A primeira, um teste de HIV que é vendido em farmácias. E a segunda, a PEP, um tratamento de emergência que é feito em pessoas que possam ter sido expostas ao vírus. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então a pessoa que teve risco, não sabe com quem saiu, se o seu parceiro é positivo ou não para o HIV, ela pode fazer uso da PEP. Então ela pode procurar o nosso serviço ou a porta de entrada que funciona 24 horas. Então ela vai tomar remédio por 28 dias. Apesar de todos os avanços, a prevenção continua sendo imprescindível. Se eu reduzo carga viral, eu reduzo chance de transmitir para outra pessoa. Mas ainda hoje, mata muita gente, porque as pessoas optam em não se tratar ou descobrem muito tarde o que tem. Então o nosso trabalho é para que as pessoas façam um diagnóstico precoce. Fazer o teste pelo menos uma vez na vida ou sempre que tiver uma relação de risco.